Que é pra gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação nesse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Nós nunca nos rendiríamos. E o que não se pôde com os votos, o que fazíamos com as armas. Por um vídeo que te passe, Arturo. Prepárense para um tempo de masacre e de morte. Se fracasara a revolução bolivariana, prepárense. Potro Álvarez. Pónganse las pilas todas. Legenda por Sônia Ruberti